Começaram a rádio da putaria Agora a nova programação, quem tá no toque sou eu membro de Deep 7 Logicamente não posso esquecer do Bruninho Beach que tá com nós nessa missão também, certo? Daqui a pouquinho Grande abraço a todo mundo que tá escutando aí, tamo junto e vamo que vamo P-7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Vem e Beach, com P-7 Puta é puta, cachorra é cachorra Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou na minha rola E você é mais uma que sentou na minha rola Puta é puta, cachorra é cachorra Puta é puta, cachorra é cachorra E você é mais uma que sentou E você é mais uma que sentou na minha rola Paga com a xereca tudo que você consome Paga com a xereca tudo que você consome Vai desce, vai puta, vai desce, putione Vai desce, vai puta, vai desce, putione Paga com a xereca tudo que você consome Paga com a xereca tudo que você consome Vai desce, vai puta, vai desce, putione Vai desce, vai puta, vai desce, putiane Começaram a rádio da putaria Agora são 4 e 10, é isso mesmo Um salve pro nossos patrocinadores C7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Rony Beach, mais um sucesso Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado